Música 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 Isto é tudo brincadeiras, isto é tudo brincadeiras, mas não podes ter a certeza que eu vou te dar o canseio, isso para ti é uma beleza. Olha, tu vai se ir lá para baixo, comer consigo a minha certeza. Música 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 Sou um artista domínio, e não a mim como eu, sou um artista domínio. Sou um artista domínio, e aí no riso foi a patrícia, a quem é homenagem. E fica um recadinho, já que está no recadinho, que eu sou um artista domínio. Mas olha, vais ter que cantar o pão, és o que vai estar no fim. Sou um artista domínio, e aí no riso foi a patrícia, a quem é homenagem. Obrigado.